Olá, hoje eu venho desejar a você um 2020 cheio de conquistas, de alegrias, de felicidade. Se para alguns 2019 foi um ano difícil, um ano complicado, um ano de batalhas, de lutas, um ano de provações, eu quero que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Porque o Salmo 126, versículo 5 diz que aquele que semeia entre lágrimas colherá com alegria. É isso que eu desejo para você no próximo ano. Se para você 2019 foi um ano de felicidades, de abundância da graça de Deus, que 2020 seja melhor ainda. Que Deus te cubra com todas as bênçãos, que a graça dEle recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feliz 2020! Feliz 2020!